Estamos em um simulador de Lucky Block, e pegando os itens a gente consegue vender para comprar pets, ficar rico e comprar o item final de 250 mil para vencer o jogo. Aí, vamos começar pegando aqui a nossa picanetinha e pode dar start, amigo, pra começar? Let's go! Bora! Tá preparado pra perder mais um time? Começou, 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 vamos ver, vamos ver. Começou, Lucky Bracks, Lucky Bracks! Tem que spawnar, véi, sai daqui, ô safado, vai pro teu lado! Abreu aqui, uhuu! Ah, véi, spawnou do lado dele, pilantra! Ei, Big, você vai muito perder pra mim, Big, você vai muito perder pra mim nesse aqui. Ah, veio um raro pra mim, tá? Pra mim vir comum e comum, tá vendo a diferença de sorte? Olha, veio outro raro! Ah, você tá me tirando, não é possível uma coisa dessa. Sério, é um que veio outro raro? Sim, eu já até vendi os dois que eu peguei já. Deixa eu te falar que eu não peguei nenhum épico até agora. Eu só peguei raro até agora. Ô, peguei aqui outro raro, hein? Ô, Big, vamos parar? Cara, véi, eu tô pegando só comum, comum e comum também de novo. Eu peguei outro raro, véi. Não é possível, você deve estar mentindo pra mim, Big. Eu tô com dois raro aqui já. Não, não é possível, cara, eu tô pegando só comum e comum. Pô, a melhor coisa é porque a Slug Block tá spawnando do meu lado, enquanto eu tô terminando de quebrar aqui, já tá spawnando. Ai, finalmente veio um épico raro. Aí, agora fiz dinheiro nesse negócio, tá louco, vou até comprar um pet aqui. Ai, tá louco? Não, deu azar! Vem sorte, vem sorte. Ah, beleza, vem um sapo pra mim. Eu vi que nesse aqui, Big, a gente tem quatro tipos de efeito. É velocidade, race pra quebrar mais rápido, a sorte e o superpulo. São quatro efeitos. Pra que serve a sorte, pra ganhar mais dinheiro? A sorte, é, vem mais itens no Lucky Block e, consequentemente, você ganha mais dinheiro, né? Então é pra ganhar mais dinheiro, a sorte. Pô, e essa árvore ali de arco-íris? Tem como você pegar as Lucky Block lá de cima, você viu? Oh, verdade, mas como tu sobe lá? Ah, não sei não. Só com o Jump, o Jump, o Jump mais alto. Será que tem escada pra ali? Não, eu acho que é só com o Jump mais alto. Ih, eu tô com fome! Ah, tem as bananas pra comprar ali, pra comer, véi. Pô, a banana é cara, é uns 50 conto a banana, véi. Tá, eu peguei um patinho feio que ele me dá. Ah, velocidade, beleza. Cara, é muita velocidade. Vou ganhar haste! Uou! Haste? Uou! Ah, não, véi. Eu vou comprar outro. Ah, tem mil. Ele vai pegar a sorte agora, quer ver? Quer ver que ele vai pegar a sorte? Não, ele pegou... Ah, não, não. Eu peguei a galinhazinha. A galinha da velocidade. É a speed, é bom. Perfeito! É bom, pelo menos, cara. Vou te falar. Ah, agora tá vindo como, véi. Ah, agora eu comecei a pegar uns rarinhos, hein? Acho que tá a sorte que tá passando pra mim, Big. Ah, veio outro raro, véi. Ah, comecei a pegar uns rarinhos, os rarinhos épicos. Tô gostando, tô gostando. O negócio tá ficando bom. Uh, veio outro épico agora, hein, moço. Big, se você não se alimentar, você morre. Fica sem comer, então. Eu acho que se você não se alimentar, você perde os itens, viu? Sério? Porque você morre, aham. Vou ficar comprando banana ali, infinito, então. Caraca, o raro vem muito, véi. Já tem três. Outro sapo! Nice! Pra aqui eu quero sapo! Vou morrer aqui. Ah, não fica não, véi. Só tinha um que eu peguei. Nossa, Big! Quase que eu morri também. Mano, e eu pulei pra não acertar eu. Eu pulei, desviei, viu? Caraca, e eu, tipo, eu fiquei no cantinho. Vem, sorte, 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 sorte. Beleza! Ah, errei. Ah, veio um rixe, pelo menos, né? Agora pra você vai vir sorte. Vai vir o quê que veio aqui pra mim? Vem sorte. Uh, sorte, Lucky. Brincadeira, hein, véi. Brincadeira. E pra piorar, eu tô com fome ainda. Pô, mas essa banana aqui tá podre, véi. Não vai morrer do mesmo jeito. Ô, cara, véi. Tá errado isso aqui, véi. Não vai morrer do mesmo jeito. Foi. Deu nove aros. Nove épicos, na verdade. Quê? Você tá maluco. E eu preciso comprar o sorte, véi. Olha isso. Eu preciso comprar o outro sorte. Mano, se não vier sorte, o jogo tá contra mim. Aê, veio o rixe. Tá tirando, né, véi? Pô, veio um rato. O que esse rato me dá? É, com certeza não é sorte. O cara pegou... Aí, finalmente, tá louco. Nossa, tava chorando já, véi. Ô, ô Big, é só você pular literalmente, cara, quando vier. Mas é o pulo! Mas tem que pular no cantinho. Tem que pular bem no cantinho, tá ligado? Senão não funciona. Você vai pro próximo mundo? Acho que nem dá pra comprar ainda ou dá? Deixa eu ver qual dinheiro que é. É multineira. Não sei se dá pra mim, não. É, acho que agora eu fiz o dinheirinho, hein, Big. Nó! Acho que agora eu fiz o dinheirinho. 10 mil, véi. Acho que agora eu fiz o dinheirinho aí, né? Pô, achei bonitas as árvores aqui de Rainbow. Velocidade. Agora vem lá, agora não é mais em, viu? Velocidade. Isso aqui veio o quê? Mano, eu tô ficando bravo com esse jogo. Mano, velocidade de novo, véi. Aí, aí, aí. Eu tô tão rápido. E perde dinheiro, parece? Não sei. Mano, eu não sei o que eu tô pegando, véi. Meu, eu peguei tanta... Deixa eu ver o que eu peguei. Eu peguei velocidade e sorte. Ah, eu peguei sorte 2! Sorte 2? E velocidade 2. Ah, agora sim, Big. Você vai chorar pra mim. O pior é que agora, se você morrer, você perde os ídios, né? Sim. Eu tô quebrando até afastado por segurança, filho. Ah, é, ela só fica onde tá perto ali, né? É, tem como você quebrar afastadinho. Eu não testo pra você ver. Ah, que é isso? O que que veio? É um pavão. Clica nele. Lucky! Ah, tá tirando, véi. Tá tirando, na moral. Pior que esse patch de 15 mil, ele é bom, viu? Queria dizer nada não, mas... Se eu fosse você, eu ia atrás dele. Eu acho que eu vou lá mesmo. Vamos ver se eu tô com sorte. Eu falo barulho longeão, véi. Primeiro vem um raposo. Quer ver que a velocidade? Deixa eu clicar nela pra ver. Ah, porra. Reche 3. Ali, ó, bom, nice. Tá bom. Se não tá ligado, Big. No quê? É muito rápido pra quebrar, véi. É mesmo? Você comprou de 15 mil? Comprei de 15 mil. Nó, morreu, véi. Pega meus itens, não, bicho. O cara morreu, véi. Mas pegou fogo os seus itens, não tem como pegar. Mas como você pegou fogo? Ele não tava no coisa da lava. Mas tava lá de fora. Queima junto. Então eu pegava os itens tudo aqui. Nossa, véi. Na sutileza. A gente perde até as bananas, viu? Perde tudo, véi. Tem que ficar comprando tudo de novo. Ó lá, véi, ó lá. Ai, essa lava tá tirando o jogo, véi. O cara tá pegando fogo aí, bicho. Aí, finalmente, last rank. Agora eu vou pegar o haste também. Aí... Qual que dá haste, bicho? Haste... É. Nem eu sei mais, véi. Eu vou tentar comprar o haste. Ah, que isso, um elefante? O que é que o elefante dá? Elefante, não sei. Less hungry 2. Ah, menos mal. Pelo menos agora você não morre pra lava. Não! Lava, não, não. Nossa, que ódio dessa lava, cara. E eu não consegui sair, véi. Esse jogo ia ser bem mais fácil se não tivesse essa lava. Vou ter que comprar banana ali, senão não vai dar, não. Ô, se vier a lava, eu não vou ficar bolado, hein, bicho. Na verdade, eu tive uma estratégia. Eu tive uma estratégia pra ficar vivo contra a lava. Ah. Ficar perto da água. Infalível. Tá, vamos ver agora. Vamos comprar um rarinho. Mara que venha aí, um dia de sorte. Nossa, mas tá lotado de lava aqui, véi. Interessante. Eu tive uma ideia. Tomara que funcione essa ideia, porque tá triste essa situação aqui. Pô, sério, se vier outro negócio de lava aqui, eu desisto. E eu tive uma ideia infalível, que você não tá ligado. Aí eu vou comprar um petzinho agora. Ô, pilantra! Que? Que foi o meu item? Ah, não, era teu. Era meu, pô. Tá, deixa eu fazer o seguinte. Era meu? Uhum. O cara, o cara liberou dali, eu vou naquele ali, sai fora, fica na lava. Tá doido? Tem de bom nesse. Oxe, você consegue desbloquear? É claro. Nossa, eu achando que ele tava fraquinho, o cara tá fortão. É claro que não, que eu não comprei. Quê? A explosão veio em mim, véi. Você acredita que a explosão veio em mim? Você morreu? Não, mas tomei dano. Cara, eu tava do outro lado. Eu ouvi você roubando meus itens, viu? Mas você nem dropou seus itens. Ah, droga. Ah, mano, isso aqui é melhor do que... Ai, não, 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 não. Eu nem tava aí, véi. Ai, véi, isso aqui tá me tirando, cara. Eu tô odiando esse daqui, de verdade. Esse aqui tá muito difícil de jogar, véi. Mano, eu nem tava ali, véi. E eu morri junto, sem fazer nada. Tá muito difícil, mano. Me juntar dinheiro? Olha lá, véi. Eu tô morrendo de tabela. Ovei. A lava tava melhor, hein. Ai, véi, tá difícil a situação, viu? Que eles falaram, não, essa situação tá complicada. Eu tô triste, mano. Eu nunca fiquei triste jogando um mapa. Mas eu tô. Eu vou tentar vender uma vez desse do Creeper. Eu vou quebrar um Elk Block e vou sair correndo, véi. Se eu conseguir, você me fala, você é bom mesmo. Se não valer a pena, eu falo que a mão, véi. Ah, beleza. O primeiro que eu abri, véi, Creeper. Eu cheguei e eu vi o negócio e eu corri, véi. Mas será que não tem como a gente pegar assim, vem Creeper? Ah, não. Eu fiquei mais dando o último, Big. O que ele deve vir? Nossa, o Ender Dragon. Só que eu tive uma ideia falível aqui de conseguir pegar as coisas e não morrer. Eu não vou te falar. Você tá esperando que eu vou te falar? Consegui itens aqui, ó. Peguei. Olha lá, véi. O cara roubou meus itens. Épicos ainda, ó. Vou vender aqui o que eu consegui, véi. Esse é o taico mais difícil que a gente já gravou, Big. E o mais demorado. É verdade. Ah, tchau, Big. Não, véi. Não. Eu achei que você tava indo embora dali, véi. Nossa, eu quero juntar 100 mil logo, véi. Não aguento mais ficar nesses. Eu também não, véi. Já que eu tô mais perto dos 100 mil. Né? Vamos, vamos. Anda, Lê. Não. Creeper de novo? Não, véi. Tô abrindo aqui. Outro pet. Let's run. Nossa senhora, véi. Agora, agora. Nossa senhora. Agora eu sou bala. Você tá rapidão? Agora eu tô rapidasso. Creeper, creeper, creeper. Como é que você tá ficando vivo? Eu corri muito. Curiosidade. Você tá ficando vivo com isso daí, véi. Eu acho que eu vou tratar desse creeper agora, Big. Mano, eu corri muito. Eu juro pra você. Deixa eu ver aqui o que eu já peguei. Tá. Vamos ver o que que vem. O que que é isso? Imagina. Aí você tá com o speed aqui desse gigantesco. Ah, mano. Aí você abre o pet da lentidão infinita. Ah, mano. Não tô pegando coisa boa. Oh, na hora você tá muito difícil, Big. Você tá mesmo? 100 mil de coins. Nossa, mas 100 mil de coins vai ser possível pegar. Ah, beleza. Na hora que eu chego vem o creeper. Vai vir o creeper, vai vir o creeper. Vai vir o creeper. Boa, consegui fugir. Ficou vivo? Nossa, eu vou até vender os itens agora, véi. Eu vendi meus itens já, véi. Eu não sou doido de ficar andando com esse monte de itens. Caraca, quanto dinheiro que você pegou, meu irmão? Ah, mas eu já vim aqui umas três, véi, já, sem morrer. Nossa, pior que dá um dinheirão mesmo, Big. Tá louco, mas você tá rapidão também, tê louco? Eu tô muito rápido, véi. Ó, ó. Ô, Big. Uh, uh, tô correndo, tô correndo. Eu quero liberar logo o próximo. Eu quero sair daqui. Nossa, agora tá grindo tão tão mesmo. Ai, meu Deus. Corre, 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 corre. Ah, o meu veio dois creepers seguidos, véi. E qual é que eu morro? Tipo assim, quando ele vem ali, ele coloca o efeito que deixa você parado, praticamente. Aham. Com a tela dando um zunzão. Sim. Você tem que esperar aquele efeitinho, dar uma passadinha. Você dá um pulinho e corre. Ah, o do pulinho, né? Saquei, 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 saquei. Aí você dá um pulinho, assim, que é o time de sair correndo, véi. Nossa, pior que você tá chegando aos 100 mil já. Você vai liberar já a coroa, eu acho. Tomara, tomara. Nossa, nem dinheiro, tô fazendo dinheiro desse negócio. Olha que beleza. Tô chegando, tô chegando aí. Tô chegando aí, assim. Tô chegando. Nossa, eu vou... Eu tô rapidão, véi. Você comprou, você ganhou velocidade 4, né? Aham. Ah, não, Tom, você vai conseguir fugir desse creeper. Não. Dinero, dineros. Dinero. Eu desisto, véi. Ih, rapaz, tem um negócio aqui de 250 mil. Que que é? Não sei. Eu quero ver que bicho que me... Que negócio que é esse, véi? E esse aqui não tem nem como correr, véi. Que negócio que é esse? É uma tartaruga. Oxê. Não tem como correr desse daí. Ô, é um bicho muito esquisito, Bíg. Você não tá ligado? Eu tive uma ideia. Até porque eu tô com 105 mil já. Quanto que você precisa liberar? 250 mil. É 250 mil? É. Aí, peguei... Peguei velocidade 4, Bíg. Ih, eu entendi, véi. O que que você entendeu? Dá pra correr dela, véi. Dá pra correr muito dela ainda. Nossa, pior que velocidade 4 é roubadão, hein? Uhum. Chegou a velocidade 4? Aham. Ó, a tartaruga. Oxê. Mano, o esquema é quebrar, ficar longe. Ó, a tartaruga tá lá, ó. Ah, que ódio. Nossa, peguei o esquema aqui. Peguei o esquema. Eu não peguei esquema nenhum, fi. Peguei o esqueminha agora. 130 mil. Eu não peguei esquema nenhum, rapaz. Peguei o esqueminha. Como é que é o esqueminha? Falei. Ó, tá vendo? Tartaruga veio. Você espera. Você espera, tartaruga. Eu não vi que ela tava ali, véi. Eu não vi que ela tava ali, Bíg. Ai, mano. Vou esperar, que ela sai sozinha. Saquei. Só ficar de longe, então. Ó, vou quebrar. Veio tartaruga. Como é que sabe que veio? Dá pra ver, ela é mais clarinha. Hum, acho que eu entendi. Mas o esquema é tipo você fazer com todas. Você quebra, espera um pouquinho. Pra ver se nada vai sair. Aqui, ó. Veio da sua pra mim, véi. Pior que dá pra saber mesmo, Bíg. Pior que dá pra saber mesmo, hein, véi. Quando ela vem. O complicado é ficar um perto do outro. Aí complica a situação. É, igual aquela hora ali do nada. Veio a sua pra mim, véi. É, complicado. E eu vou embora. Eu vou pegar mais dinheiro que eu preciso. Vou vender aqui meus negócios. Nossa, eu meti o pé. Ela tá ali ainda, Bíg, eu acho. Tá. Tá lá na frente. Ela não some, não. Ah, eu não vou lá, não. Sai fora. Olha lá, tartaruga, tartaruga. Não, vai, duas. Eu te falei que ela não some? Uh... Ai, nossa. Já morre aí pra tartaruga, já. Beleza, tive uma ideia, Bíg. Agora eu ganho, Bíg. Você quer apostar quanto que eu ganho agora? Vai ganhar agora? Agora eu ganho. Você quer apostar quanto que eu ganho agora? Não quer apostar nada. Você quer apostar quanto que eu ganho agora? Você é safado. Pegou sorte quanto? 500? Esse negócio da sorte era pra não vir o azar, hein, da Lucky Block, hein? Oi? Esse negócio de sorte podia não vir o azar da Lucky Block. Ó o cara. Aí a tartaruga pula, tá ligado? Né? Caraca, caraca. Mano, que beleza. Maravilha isso aqui, véi. Ah, ela some depois, né, Bíg. Ela some, né? Aham. Mas tem que esperar um tempinho que ela ainda fica. Safado! Valeu pelos itens. Extraordinário. Tá deixando muito tempo, hein, que isso aí? Oi? Tá deixando muito tempo pra trás, hein? Não, mas não foi eu que eu peguei, não. Ah! Uh, que sorte. Eu achei que ela ia me matar, véi. Ah! Eu tava na água junto. Pô, dá mais do dano, véi. É bom, né? Bater nos outros. Big, quem voltar viva agora ganha. Não, vai entrar a tartaruga, véi. Sai! Não, cara. Safado, safado, safado. Vou quebrar agora o celular aqui, os negócios. Oxi! Trouxa! Ah, eu perco... Ô, Big! Nossa! O quê? Se você não pega o pet, você perde. Perde o pet? Eu acho que perde. Tipo assim, quando você morre. Nossa! Deixa eu levar ele. Eu acho que é isso. Ah, ganhou. Filho da mãe. Nossa, finalmente acabou isso. Não aguentava mais, Big. E aí, G.